Versículo 27 Glória, glória, glória a Deus Aleluia! O Senhor tem grandes coisas para fazer na minha vida Se você crer, glorifique e exalte o nome dele Amém? Todos acharam? Assim diz a palavra do Senhor E acontecerá naquele dia Que a sua carga será tirada do teu ombro E o seu jugo do teu pescoço E o jugo será despedaçado por causa da unção Aleluia! Podem aceitar, aleluia! Glorificado e exalte o nome do Senhor Quando foi no congresso das irmãs, semana passada Quando eu cheguei em Alenambu, estava bem corrido Aí a irmã Marta, irmã André, chegou Chefe, você vai me ensinar a palavra do meu serviço É misericórdia, irmã Eu sou, por incrível que pareça, eu sou muito tímida Mas estou pedindo para o Senhor tirar essa atividade Aleluia, Jesus Por isso fizeram a minha vida Mas tive por onde correr dessa vez, né? Aleluia! Eu disse, amém, vamos lá, vamos adorar o Senhor Eu falei, mas Senhor Eu não tenho nada de mim, Senhor O que eu vou falar, Senhor? E passou a semana e chegou segunda E nada do Senhor me dá Eu falei assim, meu Deus E chegou terça e nada E chegou quarta e nada E chegou quinta e nada E chegou, Senhor Já é sexta, sábado e domingo Já está aí, Senhor Porque quando chega sexta, para mim Já é domingo, já é segunda-feira para mim, irmã Porque voa Agora o tempo está voando Mas foi, Senhor, e nada ainda Aí, quando foi ontem, né? Nós fomos para um chá de mulheres Ali no Mogi das Cruzes Para o Amador de Deus Segundo chá Foi uma bênção Aí o Senhor, ele Usando uma irmã ali Falou assim Tem uma irmã que veio aqui hoje à tarde E essa irmã Ela vai me ensinar a palavra amanhã E o Senhor não te deu nada ainda Eu disse, meu Deus Eu não comecei a chorar Eu já não gosto de chorar, né? Aí eu falei assim Aí a minha irmã pegou e falou Só, aí Deus manda te dizer Vai dar em Isaías Que ele vai te dar Eu falei, mas Senhor O livro de Isaías é tão grande O teu Como é que eu vou fazer, Senhor? Eu disse, amém Aí eu disse, bem O Senhor já me deu o livro Amém, né? Glória a Deus Então eu vou ler a palavra Que me tocar Aí eu fiquei lendo Leu o capítulo 1º todo, viu? Leu o 2º E foi aí, foi aí Quando chegou no 10 No 27 Parece um brilho assim Olha, esse aqui Que o Senhor até está lá Aleluia O Senhor, ele usa quem ele quer Da forma que ele quer E do jeito que ele quer Nós, às vezes, tentamos entender O trabalhar de Deus Às vezes, queremos entender O trabalhar de Deus Mas o Senhor, ele age no silêncio E no culto Porque quando o Senhor, ele age Ele age para ser milagre Ele age para ser grande Aleluia E é assim que o Senhor, eu creio Vai fazer nesta noite aqui Ele age de estar De uma forma impossível O momento impossível É que o Senhor, ele quer trabalhar E ele quer magia Aleluia Glorificar e exaltar o nome do Senhor E eu meditando nesse versículo 27 Onde fala aqui E o jugo será despedaçado Por causa da unção O Senhor, ele me indagou Ele me fez uma pergunta E essa pergunta eu faço para a igreja Desta noite O que é que você tem feito Com a unção que Deus te deu Aleluia O que nós temos feito Com a unção que o Senhor tem dado Em nossas vidas Aleluia Nós vemos um exemplo maravilhoso Davi Aleluia Davi, ele derrotou o gigante Golias, irmãos Os irmãos tem Nós só vamos fazer uma reflexão Daquele momento Davi chega Para levar uma comida Para os seus irmãos Ali o exército Aleluia Todos com medo Daquele homem gigante Imenso A qual nos dias de hoje Nós vemos Golias Como os problemas A qual nós enfrentamos Golias é o que? É uma enfermidade A qual para você É impossível ser curado Golias é o que? É uma porta de emprego Fechada Que você Aleluia Busca, busca E não encontra Davi, ele estava Com aquele gigante A sua frente Mas já Davi Ele tinha em sua vida A unção Mas por que Que Davi tinha unção? Porque ele buscou Você tem buscado Nesta noite? Oh, aleluia Você tem buscado No Senhor A unção? Aleluia Porque como O nosso pastor Estava falando aqui A vida do Senhor Está próxima E nós Estamos nos preparando? Nós estamos buscando Essa unção Aleluia Porque quando nós Buscamos a unção O Senhor Ele age Aleluia Honra Ele age muito lindo Na minha e na tua vida E ali Davi Aleluia Ele é de frente Como aquele gigante O gigante O afronta Mas quem és tu? Para vir diante De mim Humilhou Quantas vezes Você não é humilhado Quantas vezes O inimigo Não tem te humilhado Não tem olhado Para ti Não tem dado Nada por ti Aleluia O Senhor Ele diz para você Nesta noite Você tem valor Sim Aleluia Oh, glorificado Exaltado É o nome do Senhor Para nação Deu para nação Você tem valor Para o Senhor Nunca se diminua O inimigo Pode te diminuir Ele pode até tentar Querer te diminuir Mas o Senhor É quem te exalta Aleluia E não tem coisa melhor Do que ser exaltado Pelo Senhor Glorificado Exaltado É o nome do nosso Deus E ali naquele momento Que coisa linda Aleluia Davi olhou Salve Até quis Não é pastor Vestir eles de armadura Não coloque um capacete Coloque um peitoral Não, não 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 Aleluia O Senhor Ele te pergunta Nesta noite Você tem colocado o Senhor Em primeiro lugar Na sua vida Qual é a armadura Que você tem usado Na sua vida Aleluia Se vista da armadura Do Senhor Aleluia Se capacite Aleluia Com a armadura Com a fé no Senhor Que você vai ver Como a sua vida Vai mudar Aleluia Como o Senhor Vai fazer o impossível Possível na sua vida Aleluia Não existe impossível Para o nosso Deus Igreja Que Deus maravilhoso É esse Que nós servimos É um Deus tão grande Um Deus tão misericordioso Muitas das vezes Eu me pergunto Senhor Eu não sou digna Senhor Eu não sou nada Eu não posso assim Eu não sou muito Para falar comigo Que coisa maravilhosa Pastor Armada O Senhor te contembe E fala assim Minha filha Eu te amo Eu estou contigo Você não tem noção Que coisa linda que é O Senhor Nos contemplar E falar conosco Aleluia Aleluia Glória a Deus Não é impossível Para o nosso Deus Assim como o Senhor Ele derrotou Um gigante E valia Pela vida de Davi Aleluia O Senhor Ele abre porta Na sua vida Ele foi a enfermidade Aleluia E profetize Queira do Senhor Fale Senhor Eis-me aqui Senhor Me usa Busca o Senhor Aleluia Porque quando nós buscamos Nós encontramos Aleluia O que é que a palavra fala Buscar-me eis E me achareis Quando me buscar Desde todo o coração Aleluia Então busque ao Senhor Se você quer uma porta de emprego Busque ao Senhor Senhor Eu estou necessitando Eu preciso Se você quer uma cura Senhor Eu preciso de uma cura Aleluia Davi Ele vivia em constante Comunhão com o Senhor Aleluia Quando ele estava ali Cuidando das ovelhas Que o leão veio Que o urso veio Ele enfrentou tudo Em nome do Senhor Aleluia E você Como tem enfrentado Como você tem enfrentado Os problemas da sua vida Você tem tudo Em nome do Senhor Aleluia Fala em nome do Senhor Que o Senhor cresça Que nós venhamos diminuir Aleluia Glorificado e exaltado Em nome do Senhor O que você tem feito Com a unção que Deus te deu Aleluia O que nós temos feito O Senhor te pergunta Reflita só O que você tem feito Com a unção que Deus te deu Oh, aleluia Oh, aleluia Lá pra sobre Andar a buster Que aleluia Nós vemos Estevão Estevão, aleluia Ele estava ali Para ser apetrejado Por quê? Porque ele era um homem Fiel a Deus A qual levava a sua palavra E ele em nenhum momento Ele pensou em se desviar Ou fugir Do que estava preparado Para ele Porque ele sabia Que o Senhor Estaria com ele E você acha que é diferente Comigo e com você? Aleluia O Senhor Ele se faz presente Conosco em todos os momentos Você pensa que quando você Está aí no momento Mais difícil da sua vida Você vira pra mim Fala Meu irmão e cheira Eu estou sozinha Não, você não está Mas não tem alguém Deus não fala mais comigo O irmão Deus trabalha no silêncio Aleluia Quando você está pensando Que o Senhor Não está te vendo É aí que ele está te vendo E trabalhando por ti Olha 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 Aleluia Aleluia O Senhor Ele age Só que ele age No tempo dele E na hora certa Assim como dizia Eclesiastes 3 Há um tempo determinado Para todas as coisas Há um tempo para chover Há um tempo para fazer calor Como está hoje Nem quente Há um tempo para fazer frio Há um tempo para cantar Há um tempo para colher Aleluia Então creia Aleluia Que o tempo da sua vitória Em nome de Jesus Vai chegar sim Aleluia Se você crer Ele não te amou Pronto E glorifique ação Te amei do Senhor Oh glória 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 Deus Aleluia Aleluia Jesus Quando eu estava grávida Da minha segunda filha Micaele Aleluia Estava no colinho Do meu esposo O Senhor Permitiu que eu passasse Por algo Aleluia Eu creio que todas as mães São muito apegadas aos filhos Né? Elas gostam de Fazer um teguinho Nessas crianças As manhosas Mas tem umas que são mais do que outras E eu acho que eu sou uma dessas Porque o mãe é demais E logo quando eu estava grávida E quando eu fiquei sabendo que eu já estava grávida Eu já estava com quase três meses Aí pra mim era como se a Micaele já estivesse no meu colo Já conversava com ela Já cantava pra ela E era uma benção Muito feliz Até o dia que eu fui ao médico E o médico chegou pra mim e falou assim Olha A gente fez os exames E acusou Um caroço Perto do neném E esse caroço Ele é um Mioma E fala Fala que tem um mioma Que é fêmea E tem um macho Ele falou que o fêmea Pode chegar até mesmo A comer a criança Né? Nossa irmã A gente tem desespero Eu entrei em desespero naquele momento Só que o senhor Na hora Ele não me repeteu Ele falou assim Cadê a tua fé mulher? Aí eu falei Opa Chegou aquele choque Cadê a tua fé? O que é que você tem aprendido na minha casa? Cadê a tua fé? O que é que você tem lido na palavra? Aí aquele Aquele choque Eu falei assim Amém senhor Me perdoa Deus E naquele dia Eu fiquei muito triste Mas aí sim Me dá força senhor Porque eu creio Que se o senhor me deu Vai estar comigo E vai ser milagre Já é milagre Em nome de Jesus Isso foi numa segunda-feira E na terça-feira A minha pastora Tinha me colocado na escala Para ministrar a palavra Contra no lar Eu falei assim Senhor Como é que eu vou ministrar Senhor Desse jeito E eu não parava de chorar Não parava de chorar Senhor Estou sem forças Mas o que a palavra fala É que quando nós pensamos Que nós estamos fracos É aí que nós estamos fortes Por que? Porque nós temos o maior Em nossas vidas Aleluia E muitas das vezes Por nós sermos falhos Nós esquecemos Que Deus é maior E deixamos a fraqueza Entrar em nossa vida Aleluia E ali Fomos ao culto do lar Chegando no culto do lar Eu chorando Minha irmã do vulgo Muito linda ali Que falou Grande vento ao meu coração E eu chorando Senhor Toma as tuas mãos Põe palavra em minha boca Senhor Eu conversando com Deus E Deus me deu a palavra Eu creio que aquela palavra Foi toda pra mim Aleluia E naquela palavra O Senhor usou Uma irmã pra mim Falou assim Mulher Quarta-feira Eu tinha um médico Marcado lá na penha Pra poder passar Porque eu tava curada Desde alto risco Quando foi na quarta-feira Foi uma bênção Quando eu falo comigo Eu cheguei e falei Que meus filhos Eu estou curada Em nome de Jesus Quando eu cheguei Na quarta-feira Irmãos Naquele médico Ali Ele tava um suando Eu entrei na sala Naquele médico Aquele médico Olhou pra mim E falou assim Oxe mulher Por que você tá chorando? Aí eu falei assim Não, não tem problema não Não tem problema não Aí eu quis brincar um pouquinho Com o médico Aí eu me disse Senta aí Vamos ver o que tá acontecendo Aí pegou o papel Irmãos Nem me exame dor Irmãos É milagre Que o senhor Da minha E vai ser na tua vida Ele olhou pra mim E falou assim Mulher porque você tá chorando Você não tem nada não Aí não tem mais caroço Nenhum não mulher Vai pra tua casa E para de chorar Você não crê em Deus não Irmãos Eu fiquei Paz Maranhunhas É o frio O rastro de Deus Na minha frente Ali Irmãos Ele nem me examinou Como que uma gravidez De alto risco E o médico nem examina Eu só fiquei sentada Na frente dele Ele me mandou pra casa E hoje a minha filha Tá ali Com triste velocidade Já querendo Chegou comigo Aleluia O senhor é o Deus Que faz milagres Aleluia Ele não mudou Ele não desboou Hoje e amanhã E será eternamente Aleluia O senhor é o Deus Que nos guarda Assim como o ator E deu força pra Estevão Estevão Ele foi apelhejado Até a morte Mas ele quando estava Sendo apelhejado Ele viu a glória de Deus Aleluia Oh glória a Deus E para você Que é a glória de Deus Você tem que buscar Você tem que se entregar Ao Senhor Aleluia Assim como o esposo Da irmã da Lida Fiz aqui nesta noite Aleluia Ele fez Ele buscou Ele confiou Ele entregou Nas mãos o Senhor E o Senhor deu vitória Assim como o teu nome Eu sempre posso dar Para mim Posso dar para você Se você quebrou Ele tem que exalte O nome do Senhor Aleluia Oh glória E a glória E a glória E a Deus Nosso Deus Ele é maravilhoso Aleluia E nesses dias atrás Ano passado O Senhor me deu Uma bênção Muito grande A qual eu e meu esposo Não estávamos esperando Nós tínhamos uma loja Ali Na praça 11 Uma loja pequena E fazia tempo Que a gente tinha Um desejo Com o nosso coração De mudar E o Senhor Ele fez o rigorismo Muitas das vezes Nós não entendemos O que é obrigado do Senhor O dono Vendeu a casa E no que já mudou O outro proprietário Já quis fazer Outras vezes Dizendo Se não deu muito certo E ele Pediu o salão Nós precisamos Sair do salão Eu falei Mas Senhor E agora Nós já temos ponto Aqui já Há 22 anos Até fazer ponto Abrir comércio Em outro lugar Fazer ponto É bem complicado Eu falei Senhor E agora O que nós vamos fazer Meu esposo Se preocupou Também E eu entreguei Nas mãos O Senhor Senhor Dá duas mãos Senhor Deus Que faz o impossível Possível E o meu esposo Ele trabalha Com sistemas Coloca Em empresas Coisas de computadores Essas coisas assim E ele tem um cliente Ele é muito bem de vida É uma pessoa maravilhosa E ele tem muito salão Muitas casas E ele brincando Com esse Com esse Lítico Ele falou Você olava Você não tem um salão Para melhor lugar não? Aí ele pegou Ele falou assim Oi, Eduardo Eu tenho cinco E vou dar que eu te mostrar Aí ele pegou Até foi Brincando Ainda foi Levando na esportiva Na brincadeira Aí ele pegou E falou assim É o seguinte Se você quiser Alugar ele Eu já te dou Logo três vezes Vem, seu irmão Não precisa Me pagar Entrada Nem nada Meu Deus O que é que Fez hoje em dia? É milagre Do Senhor Aleluia Quando nós Nós confiamos Quando nós Se entregamos Ao nosso Deus Nosso Deus Cuida de nós Em todos os momentos É na área financeira É na área espiritual Em todos os momentos O Senhor Ele está ali Comigo contigo Ali ele pegou E falou Então tá bom Fechado Irmãos Aconteceu Tão rápido Quando eu vi Eu já estava Na ponte rasa Da praça Luz Eu fui lá Para a Avenida São Miguel Quando eu estava Na Avenida São Miguel A loja Chega Inauguração Eita glória a Deus Coloquei aqueles Vovor Bem alto Na loja Coloquei microfone Na porta Irmãos As pessoas passavam Entravam na minha loja Pastor E falavam assim Essa loja é diferente E aquilo Você é um espelho Que reflete A imagina O Senhor Tocando O Miguel Chega Fazia a época Lá para trás Na Avenida São Miguel E os pessoal Iam tudo lá E falavam assim Nossa Que loja Muito gostoso Para mim Eu vou voltar Para mim Deus abençoe Seja bem-vindo Volte sim Amém E aquela coisa Linda Mas Assim como Jó Nós não somos Diferentes de Jó Jó Infiel Temente a Deus Se desviava Do mal Mas o inimigo Ele chegou Até o Senhor E falou Ah Ele é desse jeito Porque ele tem família Né irmã Delita Ele tem tudo Por isso que ele é fiel Olha só Aí o Senhor Então vai Toca Ele foi Ah tocou E Jó perdeu Tudo quanto tinha Ah Aí O inimigo foi E falou Ah Senhor Ele é fiel Porque tem saúde Eita Deus Então vai Toca Mas não toca Na alma dele Não O que aconteceu Foi feio Aleluia Todos pensavam Que Jó Tinha pecado Por isso que se encontrava Daquele jeito Mas o que foi Que o Senhor fez Deu tudo Quanto tinha Em dobro Aleluia Quando ele orava Pelos seus amigos Quando ele orava Por aqueles Que convidaram Pelo Aleluia E assim Aconteceu E assim aconteceu No livro Estava lá Nesse feliz Pleno dia Sete de dezembro Aniversário Do meu esposo Quando eu cheguei Telefone Tota de manhã Funcionário Edivar Que cheiro Na loja Nossa Nós Fomos correndo Ele foi na frente Ele estava Arrumando as crianças Aí eu Liguei com meu pai Estava chorando Falei Pai Vem aqui Meu pai estava Com o carro Arrumando Pedi um taxi Falei Caso me pegue Eu fui correndo Porque ele tinha feito Um buraco Porque do outro lado Tem um salão Memórdia para alugar E eles entraram Pelo salão Fizeram buraco Na parede E pelo buraco Entraram dentro Da minha loja E levaram Minha loja Inteira Irmãos Irmãos Mas levaram Tudo Tudo Eu olhei assim A lágrima Descendo Abracei Meu esposo Porque eu sei Que nós passamos Para chegar até ali Passou um filme Na cabeça Vocês sabem Mas aí Eu peguei E falei assim Senhor O Senhor Deu E o Senhor Vai dar Novamente Aleluia Aleluia Mas ele vem Ele se levanta Mas ele se levanta E deixa Lá para subir Para nós Pegar E para cair Aleluia Falei Senhor Eu creio Em nome de Jesus Que eu vou ver Essa loja Cheia de novo Aleluia Aleluia E ali vazia A igreja Levou tudo É um grande Armos Gigante O pau Que tinha de tudo A gente trabalha Informática Eletra doméstica Telefonia Uma loja Muito bonita Que Deus preparou Para nós Para a misericórdia de Deus Levou tudo 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 Aí o meu esposo Eu adivino muito Que ele pegou Com uma força Assim Aí que eu chorei Aí ele levanta as portas O que tiver Mas é que a mente Aí eu falei Bem Ô glória Ô cérebro Esse guerreiro Glória a Deus Aí nós levantamos As portas E não se tentando Tampar os buracos Que não tinha nem como Tampar Porque ele tinha Levado tudo Não tinha bom E nós ainda Tinha feito Compras Estava pagando As compras As empresas Não O prazo A gente vai pagando Direitinho Tudo Aí teve que parar Tudo Não é que a gente ia fazer Não podia deixar de pagar As empresas Para comprar Mercadoria Para repor Porque se você Se sujar As empresas As empresas Não vai querer vender Para você depois Então você tem que pagar Para depois Fazer outra compra Eita Deus E agora Irmão Ir batalhando Irmão Vocês acreditam Que a gente tinha De tudo Lá Ninguém Durante seis meses Foi lá na loja Procurar Um livro de ficador Eles entraram na loja Parecia que a loja Estava cheia Parecia que estava Eles andavam Nos corredores Tudo vazio Ficava Senhor Senhor Eles entraram assim E ia lá Ah eu quero aquilo ali Mas não procuravam O que não tinha Eu até comentava Com ele Irmão Irmãos do céu Foi assim Hoje está lá Quem quiser Está lá A coisa não interessa Dá uma bênção O Senhor Deu tudo e pronto Que eu não tinha Na loja Hoje tem Aleluia Glorificado O inimigo Ele se levanta Para abalar a minha E a tua fé Aleluia Parabéns Nós somos servos do Senhor De verdade De verdade Aleluia E é no momento De crise É no momento De prova De tristeza É que o Senhor Vê quem é A servo dele E o Senhor Ele te pergunta O que você tem feito Com a unção Eu continuei Aleluia Aleluia A unção Ela despedaça Qualquer chuco Aleluia Ela despedaça O chuco Da infernidade Ela despedaça O chuco Do desemprego Não importa o chuco Que foi Ela despedaça Mas quando nós Estamos no capa Do Senhor Jesus Cristo Aleluia Boníssimos irmãos Deixa o Senhor Te usar Aleluia Fale para o Senhor O Senhor Ele vem aqui Agradeça Ele Não somente Peça Não Agradeça Ah meu chefe Está precisando Uma prova Tão grande Como é que eu vou Agradecer Agradeça A palavra do Senhor Fala Que nós temos Na graça Traz a ele É por tudo É em todos os momentos Aleluia Quando eu estava ali Ó Pra que lá na loja Eu fazia Até a minha caixa De sonhos Tentaram levar Mas não conseguiu Levaram meu sonho O meu pendrive Com uns 300 louvores Mas eu peguei Peguei o meu MP3 Pequenininho Coloquei lá na porta E liguei bem alto E falei assim Amigo Você levou Tu não levou Mas o Senhor Ele vai dar em conta Aleluia Glorificado E assaltado A mão é do Senhor Quando você estiver Passando por algo Na sua vida Fale Senhor Obrigado Jesus Obrigado Senhor Por tudo Eu andava ali Pelo corredor Daquela loja E falava Senhor Obrigado Senhor Pelo livramento Que o Senhor Deu pra mim E pras minhas filhas Porque eu trabalho Ali na loja Aleluia E as minhas filhas Ficam comigo Poderia ter sido pior Poderia ter sido comigo E com elas lá dentro Aleluia E o Senhor Jesus Cristo Para quem nos livra É quem nos guarda E nos dá força Para ir até o fim Aleluia Então irmãos Creia Continue confiando No Senhor Porque Ele é quem Nos dá força Tem que nos fortifica Para que o dia Poderia ter sido o fim Então vamos lá Do Senhor Com o hino Aleluia Ficaram exaltados No nome do nosso Deus E eu peço Para a igreja Se colocar de pé Glória a Deus É um homem conhecido Aleluia Deixa o Senhor Ele te usar Aleluia Porque não importa O que você está passando O Senhor Ele está contigo Em todos os momentos O que você está passando Apesar das feridas Apesar das desfunções Eu te chamei O Senhor Ele te chamou Eu te chamei Apesar Apesar Do passado Apesar Das desfunções Eu te chamei Aleluia Eu te chamei Senhor Aleluia Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo E te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te usar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo E te faz chorar Aleluia E amém Aleluia Eu não te tenho Espírito de terror Mas de nossa tia, onde eu vou contar, tudo irás Onde eu te contar, tu brilharás E eu te enxerei E eu te enxerei E eu te enxerei Vai, vai, vai em paz Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso Eu cuida, eu cuida, eu cuida teu amado Aleluia Não é impossível, não é impossível Mas nosso Deus está contido em cor de desfaventos Aleluia É o que eu te uso, eu cuido de tudo E te faz chorar Aleluia O Senhor me diz a outra palavra Que o choro pode durar uma noite Mas a alegria, ela vem pela manhã Aleluia E as palmas é para o nosso Deus Aleluia Tá, eu cuido de tudo E as palmas forneigas Mas eu te vou fazer E as palmas forneigas